Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estou aqui com mais um desafio aqui, vou mostrar para vocês, tem um desafio da sexta temporada Que é um pouco mais complexo, esse aqui, eliminação em um foco de calor É o seguinte, o primeiro estágio dele, eu concluí o primeiro e acabei de concluir o segundo Então eu vim aqui para poder explicar, agora que eu fui entender Eliminação de calor é onde no mapa está com o nome em amarelo Já viram que agora nessa sexta temporada, o mapa tem alguns nomes de locais que estão em amarelo Então, é ali que você tem que completar em um foco de calor Tudo que estiver em um foco de calor, você tem que ir naquele local e completar Então o primeiro é, ele é Vasculi Baúz em um foco de calor Então você tem que pular, vou mostrar para vocês aqui É mais fácil jogar na equipe tumulto, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ali, desafio sujeito, está vendo? Eliminação em um foco de calor Foco de calor são os nomes assim, em amarelo, que estão aqui no mapa, está vendo? Todo nome aqui em amarelo no mapa, se chama foco de calor Só que aí você que dá a sorte, eu acho que eu dei agora De jogar na equipe tumulto, se você quiser, para você poder concluir esse objetivo aqui É o seguinte, esse aqui no caso eu tenho que eliminar Três players, eliminação e um foco de calor Ah não, só um, só preciso eliminar um só Então só preciso eliminar um player nesse foco de calor aqui Beleza, legal E, mas as outras opções, as outras Os outros desafios são o seguinte Busque baú em um foco de calor Você tem que buscar três baús E isso fica onde? Tem que ser desse nome amarelo Tudo bem, isso aí é ok O outro é busque Vou tentar eliminar aqui Eu tenho que eliminar três não, um só É só uma eliminação na verdade Aí pronto, uma só Show, viu? Venci o desafio Show de bola Cara, então, procure o foco de calor Que vocês vão conseguir Seja buscar o baú, seja as caixas de munição E eliminação é só uma apenas Não são três não Mas assim Você tem que jogar três partidas Buscar o baú é fácil Buscar a caixas de munição é fácil também Agora, é mais difícil você eliminar um player no foco de calor Porque aí você tem que Bom, se eu for uma equipe esquadrão Mas se não, você pode tentar no modo solo também É que eu sou ruim, né? Por isso que eu jogo assim Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook Nas outras redes sociais também E no Instagram também Falou? Valeu Um abraço, até o próximo vídeo Fui